Música Vou, mas os fantasmas do passado estão voltando Por mais que eu puxa em minha mente estão gritando Lembrando coisas que eu lutei para esquecer Eu tentei sorrir, mas não deu tempo, estou chorando E as sombras correm mais ligeiro me alcançando Agora decidi não mais me procurar Sei que os quarteirões farão esquinas pra nós dois E minhas razões, meu bem, explicarei depois Foi uma lágrima perdida Que embaçou meu parabrisas E eu não pude te encontrar Eu não posso andar mais pela vida assim tristonho Atropelando estes fantasmas do meu sonho Acelerando esta ilusão de te encontrar Mas se outras ruas formam novos quarteirões E noutras esquinas moram novas ilusões Sei que outra lágrima perdida Vai abrir nova avenida Onde eu possa te encontrar Acelerando esta ilusão de te encontrar Ele foi pai do samba Foi, mas a sua amélia ficou Muitos temas bem bolados Ataúfo nos deixou Ele foi, mas ficou A sua lembrança tão querida De poeta e bom amigo Sua raça não negou Em uma cidadezinha nasceu O requintado sambista Que o tempo passado nos deu Era o artista Era o artista humildade sem par Na vida ativa e particular Todo Brasil muito lamentou Todo Brasil muito lamentou A perda do grande talento Que Deus soberano O levou Mas sua lembrança De ficar E o samba na certa De imperar Em uma cidadezinha nasceu O requintado O requintado sambista O requintado sambista Que o tempo passado Que o tempo passado nos deu Era o que aconteceu Era o artista Era o artista humildade sem par Na vida ativa e particular Todo Brasil muito lamentou A perda do grande talento Que Deus soberano levou Mas sua lembrança Mas sua lembrança De ficar E o samba na certa De imperar Nunca vi fazer Tanta exigência Eu e Deus Eu e Deus Nesta noite imensa De Natal Da janela Nem sequer O adeus De você Nem o menor Sinal Quem me dá Esperança Esperança Quem tiver Me dê Nossa mesa Tão festiva Está Esperando Por você Lá fora Lá fora Os sinos Tangem Pra lembrar Jesus Meu bom Jesus Que vive Em cada Coração Pegando Estou Sentindo Estou E carrego A cruz Em minha Solidão Se Depois Do Natal O que era O que era De nós Dois Com o remorso Com o remorso Jesus Você se lembrar Basta entrar Não diga nada amor Se não Eu vou Chorar 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 Comprei uma matrícula, paguei um milhão Comprei um calhambé que a ferida do caminhão De tão bacana e bonito o danado O pessoal só me chamava Big Malião Só andava de noite parecendo assombração Com medo do comando, guinchar meu caminhão Eu não podia ver carro do D.E.T. Me dava um calafrio e uma dor no coração Levantava todo dia às três horas da manhã Em busca do Ciasa para comprar maçã Melancia, mexerica e mamão Laranja, baía, abacate e limão Vendi o meu carango, tudo que eu tinha na vida Só andava na cidade paquerando a margarida E hoje pra não ficar a mercer Trabalho de motorista Na CMTC Comprei uma matrícula, paguei um milhão Comprei um calhambé que a ferida do caminhão De tão bacana e bonito o danado O pessoal só me chamava Big Malião Só andava de noite parecendo assombração Com medo do comando, guinchar meu caminhão Eu não podia ver carro do D.E.T. Me dava um calafrio e uma dor no coração Levantava todo dia às três horas da manhã Em busca do Ciasa para comprar maçã Melancia, mexerica e mamão Laranja, baía, abacate e limão Vendi o meu carango, tudo que eu tinha na vida Só andava na cidade paquerando a margarida E hoje pra não ficar a mercer Trabalho de motorista na CMTC Pra você ver